Música Oi gente, eu me chamo Larissa, sou do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, do Campos de Natal e estou aqui com minha amiga do IEF Goiano Tatiela de Paula, sou do Campos Urutai, IEF Goiano Então a gente estava aqui, acabamos de fazer um belo jogo de futsal feminino que não é muito reconhecido, mas que a gente tenta prolongamente mostrar para as outras meninas para o mundo também que futsal, as mulheres também tem que entrar no meio do esporte não interessa o esporte que a gente tem que entrar O do IEF eu acho que é uma das poucas escolas que oferece o futsal feminino no Brasil e assim, além de todo o aprendizado que a gente aprende dentro de quadra também tem a questão fora de quadra das amizades e de todo o aprendizado mesmo para a vida que a gente pode levar Acabamos de jogar aqui, dentro de jogo todo mundo bate, dentro de jogo todo mundo bate todo mundo busca uma com a outra, mas depois de fora, depois que saímos dessas quatro linhas aqui é amizade sempre Isso aí Então gente, uma coisa importante do futsal, antes de entrar dentro de quadra é o aquecimento e o alongamento que minha colega aqui vai estar explicando para vocês Então isso aqui é um alongamento para não estirar a coxa e alongar os músculos Esse também, esse é um aquecimento Então gente, isso é só mais um pouquinho do que a gente pode mostrar para vocês E as meninas agora vão bater a bola, mostrar a habilidade porque não é só homens que tem habilidade, mulheres também tem E assim, eu vou bater a bola, mostrar a habilidade, mulheres também tem E assim, eu vou bater a bola, mostrar a habilidade, mulheres também tem